A importância da saúde preventiva em por que devemos cuidar da nossa saúde antes que seja tarde? Conforme o médico Gabriel Naves Torres Borges, a saúde preventiva é um conceito fundamental para garantir o bem-estar e a qualidade de vida ao longo dos anos. Em um mundo onde as doenças crônicas estão se tornando cada vez mais comuns, investir em práticas que previnam problemas de saúde é mais do que uma escolha inteligente, é uma necessidade. A saúde preventiva se refere a um conjunto de práticas e medidas que visam evitar o surgimento de doenças antes que elas ocorram. Isso inclui desde check-UPS regulares e vacinas até a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e exercícios físicos. Ao se concentrar na prevenção, é possível identificar fatores de risco e tratar problemas em estágios iniciais, o que pode evitar complicações graves no futuro. Os benefícios da saúde preventiva são vastos e impactam não apenas o indivíduo, mas também a sociedade como um todo. Primeiramente, a prevenção ajuda a reduzir os custos com tratamentos médicos. Quando as doenças são tratadas em estágios iniciais ou evitadas, os gastos com hospitais, medicamentos e procedimentos cirúrgicos diminuem significativamente. Isso resulta em menos pressão sobre o sistema de saúde, permitindo que mais recursos sejam alocados para outras áreas. Implementar a saúde preventiva na rotina diária pode parecer desafiador, mas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Começar com consultas regulares ao médico é fundamental. Cheque UPS anuais permitem que os profissionais de saúde monitorem a saúde do paciente e identifiquem quaisquer preocupações potenciais antes que se tornem sérias. Além disso, exames de rotina, como colesterol, glicose e exames de câncer, devem ser parte da agenda de cuidados de saúde. Assim como ressalta Gabriel Naves Torres Borges, a saúde preventiva é uma ferramenta poderosa que pode transformar a maneira como vivemos e interagimos com o nosso corpo. Ao focar na prevenção, podemos evitar doenças, economizar em tratamentos, o mais importante, desfrutar de uma vida mais saudável e plena. Portanto, é fundamental adotar uma mentalidade proativa em relação à saúde e fazer da prevenção uma prioridade em nossas vidas. Afinal, cuidar da saúde hoje é garantir um futuro mais saudável e feliz.